A novinha queima na explosão, arrastando a bunda até o chão Tem, 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 tem Ela bota uma sainha curtinha e sai de fininho Ela vai na moto arrastando a bunda até o chão A novinha desce, ela desce pra exagerar pros cara que tá com a moto na pressão A novinha desce, ela desce só pra exagerar pros cara que tá com a moto na pressão A novinha desce com a bunda no chão Ela sobe e desce com a bunda na pressão Ela desce e empina de ladinho, ela vai Ela desce e empina de shortinho, ela vai Ela desce e sobe e empina de shortinho, ela anda Ela bota na explosão, a novinha desce a ação Ela bota na explosão, ela desce na pressão A novinha desce e sobe sem parar na explosão A novinha desce com a bunda lá no chão Obrigado.